Hoje, eu obriguei o PEC a zerar Slane Tubbs 3, que é um jogo que marcou muito a minha infância e minha vida E agora, finalmente, o PEC vai jogar pela primeira vez esse jogo do início ao fim Vamos ver o que ele vai achar e vamos ver os sustos que ele vai levar também Porque esse jogo, Fih, é assustador pra caramba Nossa, Fih, eu sou obrigado a jogar mesmo? Eu conheço Slane Tubbs, é o Teletubbies versão do mal Onde todos são assassinos e querem seu coração Hoje você vai conhecer a história, porque eles são assassinos, o que aconteceu, o que é o creminho gostoso Fih, é hoje, hoje sua vida vai mudar depois de jogar esse jogo aí Vamos lá, galera, vamos lá, me deseja em sorte, lembrando que eu sou um cagão pra jogo de terror O que é estranho, né, porque eu gravo vídeo de terror, tem 10 anos, capítulo 0, ué, que capítulo é esse? Não, olha o fundo, já não gostei desse fundo, começamos com... Eu sou ele Calma, calma O Teletubbies olhando pro nada pensando em tudo Vamos ver quem que você acha desse aí O Charles? Escolhe, Fih, escolhe Você tá bom e quente, o que é isso, véi? O que é isso? Ah, tá, é o cara que faz o creminho gostoso Esse aí, Fih, é a pô, é o vermelho Ah, entendi, olha só, tá bom, olha aí, eles tão olhando pro horizonte, tudo mais Por que você está aqui fora sozinho? Todo mundo sente sua falta É, eu tô me divertindo Caraca, que diversão, hein? É, estou feliz que você esteja se divertindo Tô ficando com fome, me dá alimento, vai, me dá alimento Há um creme de volta em nossa casa, você deve ir para casa, você não come hoje Na verdade, eu vou ficar aqui um pouco, ué Por que o Nonno vai ficar aqui? Ah, Fih, o aspirador, ele quer ver o mar também, né, só Caraca, pô, agora eu não entendi porque todo mundo vira assassino Não tem nada pra fazer nessa ilha onde eles moram Caraca, mas eu tô achando interessante essa história, eu nunca vi esse jogo Olha o coelhinho Olha Nunca jogou, né, você jogou só o modo multiplayer, né É, o multiplayer já, a história não Olha, esse aí, Fih, qual que é o novo verde? Esse aí é o Tinky Winky Cara, eu não entendi nada de Teletubbies É o Dipsy, é o Dipsy Ufa, corrigi, corrigi Legal que Teletubbies tem uma lembrança muito forte na minha infância Eu não gostava muito do desenho, mas eu era obrigado a assistir Ou eu assistia ou não assistia Você não gostava? Ah, sei lá, aquele coraçãozinho lá sorrindo pra mim, dando tchau Não sei, me pegava muito Cara, não tem nem coração no dentro Bom, o Shift com a RWSD Meu Deus Que conversa com os Teletubbies, olha, tem o Dipsy, o Tinky Winky Ó, o Tinky Winky já vai falar Ô, você voltou? Opa Sai da frente, me dá licença que você tá falando comigo Caraca, você é rude, hein Ah, Fih, vai se acostumando Olha lá, o que esse cara tá chutando no chão, olha lá Olha lá Ah, oi, pô Suspiro Adeus Adeus? Olha ali, Fih, pega a bola dela ali, ó Essa bola aqui, achei que era uma laranja, velho O cara virou o Roberto Carlos batendo falta, velho Eu tenho uma bica Ei, por que você fez isso, tudo bem? Eu não queria brincar mesmo Caraca, você tava sendo caótico nesse vídeo aí Ué, Fih, mas todo mundo é caótico, é Slenditubbies Agora tá tomando bem É, mas todo mundo vai virar um assassino Mas aí que tá, será que todo mundo vai virar um assassino porque vai comer um creminho gostoso, não sei o que tá? Olha aí, você deu o jogo Ah, Fih, não é isso não, calma Mas é uma boa teoria, olha aqui, ó O creminho gostoso eu vou pegar aqui Legal, mas aqui Ih, dá sem energia Você já fez esse creminho gostoso, hein, Fih Eu lembro disso aí Eu já fiz, eu já criei esse creminho gostoso na vida real Fih, posso ser sincero, é uma merda Muito bom É muito demais É um mingau, pô, tem gosto de mingau É um mingão rosa Tá, tem que ligar a energia Olha ele aí, olha ele ali Olha ele ali, o Gypsy Whimpsi O Gypsy Whimpsi A energia está ligada agora, hora de fazer um pouco de... Custard, custard é o creminho Esse jogo tá meio mal traduzido Tem umas partes que é inglês, outras partes que é português Dá pra entender, não Oi, Gypsy, oi Você encontrou seu chapéu? É, vamos ver, não, você tá perdido há tanto tempo que nem consigo me lembrar quando eu perdi Você provavelmente vai encontrá-lo, tenho certeza O Gypsy usou um chapéu horroroso, que é um chapéu de vaca, o chapéu dele É, aquelas cartolas, né? Ah, quando eu vou Eita, você pegou a máquina, Fih Pelo amor de Deus Vai buscar a caixa de ferramentas Mano, essa cama parece uma caixa de fósforo, velho Parece, parece que esse lugar de bronzeamento é artificial Olha, a caixa de ferramentas, tem vários itens aí Olha, eu acho que não posso pegar todos, né? Será que ele clicar aí já e não pegar? Não, ele não dá, não dá Então vamos voltar lá e consertar Olha, o cara tá consertando Rapaz, a pô é uma engenheira, né? Não, a amarelinha, ela tá me deixando meio triste O negócio de sutar o chão A Lala, ela tá meio triste, velho Tá, você tem que fazer o creminho e entregar pra cada um deles Nossa, beleza, né? Só eu trabalho aqui Nossa, eu gostava desse barulhinho, velho Quando eu era criança Uma alegria, hein? Dá um creminho pra você Tinha que vir aqui Bom, esse jogo é um jogo de terror, né? Até agora nem nada é de terror Não é de terror, não Ó, vê se é melhor seu humor, Fih Seu humor tá me atrapalhando, tá ligado? Confortar e sutar Ah, vou sutar ela Cresça, Lala Pelo amor de Deus O cara é inimigo dos teletamp Ah, Fih, cresça Você vai ficar triste com a vida? Vamo lá, você tá no mundo feliz O sol te dá boa noite O sol te dá tchau, né? Literalmente O sol é um recém-nascido É uma coisa mais fofa do mundo O que está, Dipsy? Obrigado, pô Mas não esqueça O Dipsy está sentado ali Vocês vão fazer um creminho pra mim e... É agora? É agora, 10 horas depois É agora, 10 horas depois É o momento Olha lá Caraca, parece que morreu todo Parece que tá morto, né? Tá dormindo Nossa, é Caraca, se eu sou o sogro e acordo de manhã e vejo isso aí Eu nem dou bom dia Tá sem sono, hein? Eita A larica da noite, né? Tá com fome Na verdade, é 3 minutos Ai! Caraca, caramba Peraí, ele que estragou a máquina? Foi ele? Eu vou ir lá ver Tink Wink Você tá me escondendo? Tink Wink Onde você tá indo? Caminhar, Fih Caminhar de noite Acordar os outros ou seguir sozinho? Acordar os outros A gente acorda, Tink Wink Quebrou a máquina Digo que o Stardard foi embora Como é? Por quê? Não sei, mas estou preocupado Preciso encontrar Ok, vai buscar uma lanterna Numa bancada de trabalho E eu vou estar de pé em um minuto Nossa, o Dipsy dormindo, né? Né? Não tá nem aí pro amigo Vamos lá Aqui ele tá andando só Ah, não Eu controlo só o andar dele Eu não controlo pra onde ele vai Calma! Nossa, agora o trem começa a ficar bom Fiz Queria te dar esse mini spoiler aí Não, nessa Ah, vai separar Cada um vai pro caminho Separar Todo mundo sabe por Scooby-Doo Que isso nunca dá certo Tink Wink, você está por aqui? Pô, mas os caras estão procurando ele No vazio, no meio do nada Acho que devo olhar ao redor Onde eles moram, né? Ah, ali é o creminho Pega aí Quem deixou isso aí, meu? Como que isso aqui chegou? Parece que o Tink Wink não está aqui E eu acho que é melhor checar o lago Suspense Agora tá esquisito Eu tenho que vir pra cá, eu imagino Só segue essa estrada aí Só vai Beleza E a Lala, e aí? Aonde foi? Ali, 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 ali Ai, meu Deus Tô com medo de chegar perto do meu amigo, velho Vai lá, dá um abraço nele Tink Wink Caraca, ela matou a Lala, velho Não Você também não acredita, velho Ai, que engraçado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, que ele me deu mal Vai, vem Eu não consigo Vai Que que é isso, velho Tá gritando louco Não dá pra virar a câmera pra ver se você tá vindo atrás mesmo, né Meu Deus Você matou a Lala, velho Tá, você matou a Lala Só tem eu, o Po e o Gypsy, né E você é o Po, né Só você e o Gypsy mesmo Meu Deus Tem uma parede invisível ali Corre pro mato, corre pro mato Corre pro mato, corre pro mato Ele tem que ir na casa do Teletubb Verdade Tá, tá, vai pra lá Tá vindo pro caminho errado É que eu não sei o que é lá Tô maluco, filho Não conheço o terreno Não conheço Mas esse lugar é muito grande Muito, muito grande Você é uma fazenda do Teletubb Teletubb nada mais é do que fazendeiro de fantasia Eu acho que é Deixa eu ver se ele tá vindo Quer olhar pra trás, quer olhar pra trás Ah não, tá não Tá vindo, tá vindo Tá vindo, é que tá vindo Meu Deus, tá escrito casa Teletubb Vai parecer que é 3km de distância É muito grande, filho É muito grande Ah, cheguei, cheguei a janela Olha lá Entra pela porta, entra pela porta Bora, vambora, vambora Gypsies Meu Deus, ela tá morta já Matou o Gypsy Ué, você viu? Piscou ali uma tela, hein Alguém olhando a câmera, hein Eu vi, eu vi Eu tô correndo direção a ele E agora, filho Vai, vai Agora você é Quick Time Event Quick Time Event Ah, eu sou Tem que apertar as teclas Olha isso, aperta, aperta, aperta Eu tô fugindo dele Mas pra onde eu vou fugir dele, hein Caraca, o que? Caraca, eu achei que ele ia voar Nossa, porque é até ponto agora Eu tô voltando por onde eu vim, né Cara, todo aquele caminho que você percorreu Você tá voltando Agora eu fugi, agora eu fugi Porque acelera aí eu passo aqui, hein Eu subi na árvore Nossa Agora começou Agora começa a ficar bom Um novo dia Bom, então todo mundo desapareceu E tudo mais E agora, mãe? E agora você vai jogar com outro Teletubb Tubb branco Ah, aquele que piscou a tela um segundo E ouviu o sinal Droga, por algum motivo Eu não consigo entrar em contato Com a estação de satélite Para obter ajuda E esse é o... Que personagem é esse, Yu? Esse é você Ah Tem um que chamava porra Que era PO Eu preciso pegar minha câmera de visão noturna E era dispensando Isso aqui Que que é isso aqui, velho? Isso aqui é o Splinter Cell, velho? O cara é o Teletubb do espião? Então esse Teletubb E ele era encarregado de observar os Tubs Pra manter a harmonia E esse... Entendi É Esse cara não tava fazendo o trabalho dele Não, você vai ter que ir pra estação de satélite Para pedir ajuda Porque você vai ter que remotar Pois é, roubou o chapéu dele Bom, dá pra jogar um Minecraft aqui nesse pessoal A sala de controle está direito Ó, vou ter que pegar esse tubo, né? Isso pode ser útil Pode, bora Tá na cara do Tink Vitor Tá, agora você vai ter que abrir aquela porta ali do meio Ah, ainda bem que eu peguei esse tubo Não, mas essa porta ela só abre de uma maneira Você vai ter que voltar E ó, puxar essa válvula aí Isso Ah, faz todo sentido Eu vou girar a válvula da tubulação Pra abrir uma porta Eita, não abriu, hein? Você vai ter que seguir essa tubulação, então O pior é que o Minecraft vai fazer desse jeito aí, fi Mas ele sabe Ele... Meu Deus Tem que resolver essa tubulação aí, ó Pega aquele cano, fi Coloca já no meio ali, ó Olha aí Consertei Agora você colocar a pressão máxima Você vai ter que mexer nessas manivelas aí Nessa válvula aí Vai ficar a pressão máxima Três dias depois Aê, foi Boa, 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 boa A pressão tá no máximo Agora eu consigo abrir a sala Tô intrigado em saber se realmente vai dar pra gente salvar a vida dos teletubbies Ou se eles morreram de vez Porque, pô, todos morreram E aí? Né, fi Apesar que eu precise saber Essa história não é história feliz, não Você tem que saber quem que fez isso O que que aconteceu Qual que é o objetivo da pessoa que fez isso Eu vou ter que buscar a câmera de visão noturna agora Nossa, vai ser Lá atrás Lá do outro lado Lá do outro lado Vai ser incrível agora aí com câmera de visão noturna E agora vai ficar Agora que vai ficar bom Ó, no multiplayer eu lembro mais ou menos desse cenário Porque no multiplayer você jogava mais ou menos esse mapa Ou pelo menos Joga, joga as fases Certo, vamos buscar os clientes Nossa, que incrível Não, o Outlast? Ele era bem lendo É Ai, meu Deus do céu Eita, acabou a luz, fi Ai, não, mas eu tava achando que é um jogo de aventura Tô bem que eu tô jogando com som ontem Que que é isso? E aí? Tem que chegar na saída Ó, uma dica Se esconde, hein, atrás das caixas, hein Vai, velho Se esconde atrás dessa caixa aí, espera Espera, fi, espera É a presença dele, é a presença dele Espera, fi Volta atrás da caixa, fi Tô nervoso, tô nervoso Ele não vai pegar atrás dessa caixa, não Calma, calma Tá bugando, tá bugando É a presença dele, velho A presença dele te buga Cuidado com o outro, ele na esquerda, hein Fih, não vai, não vai Ai, meu Deus do céu Corre, corre, corre Ah, não Caramba, que pegou, velho Ah, mas eu não tô Ele pega de muito longe Ah, ele tá vindo, filho, ele tá vindo Ai, meu Deus do céu Os dois foram ou só foi um? Só foi um Vai, 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 vai Sai, tá, sai Tá, então aconteceu uma infestação Porque quais são as cores daqueles teletangos? Aqueles ali são brancos também Na real, eles são sem pelo, fi Eles não têm pelo Ah, entendi Olha aí, o cara mora na casa do Patrick Caraca, o cara mora na casa do Patrick mesmo, hein Tá, agora você tem que pegar o creme Quanto mais cedo eu pegar esses cremes Mais cedo eu poderei buscar ajuda na estação de Tatele Por que ele precisa de creme pra usar um satélite? Faça a mínima ideia É que nem Slender Pegou o primeiro creme e os bichos vêm? Eu acho que é, viu Deve haver mais quatro cremes na área O bom que ele tá pingando pra mim onde tem os cremes Onde eu devo procurar por cremes agora? Na casa do Teletubb No pior lugar, né? No pior lugar Ok, o creme deve estar em algum lugar dessa área Já tô vendo ali a localização Mas cuidado, hein Você lembra que eu tinha comigo que tava solta ainda Aqui não Não tem medo desse boi, não É, eu acho que o creme tá lá fora mesmo, fi É, tá lá fora É bom que ele é rosa, então ele vai brilhar de longe É, você pode desativar também a câmara de visão noturna Pra ver a cor dele Ali, 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 ali Encontrei, 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 encontrei mais Encontrei mais um creme agora Pelos meus cálculos Falta mais três Onde eu devo procurar por cremes agora? Ei, o que você que vai escolher? Último lugar que a Pô foi vista Ah, tá Eu achei que você tava falando pra mim, tipo Eu ia falar Caraca, que lugar é esse? A gente tava vendo esse lugar Não, não, não A Pô foi vista ali? Ela é a Pô? É a Pô ali pendurada? Caraca, mas que a Pô foi Não Nossa, a morte dela foi a mais triste, hein, filho É triste a morte dela, coitado Não, a gente tem que se vingar Não, não Isso aqui é errado Olha aí, ó Aqui eu peguei Bom, agora onde a gente deve procurar? Lago ou caverna? Vamos na caverna, né Que talvez seja mais difícil, eu imagino A entrada da caverna deve haver um creme por aqui Em algum lugar O que eu fiz? Que aquilo? Ah, é o Newborn Newborn? O que é isso? É o nome dele, é o nome dele Ah, eu achei que era Baby Reborn Ah, achou Boa, boa, boa E desviei do Reborn E agora o último creminho no lago Olha ali, ó Olha aí Quem que esse teletra bem? É... Esse aqui é o... Tinkwink Tinkwink, dá o fora Isso não é seu É meu, é meu creminho Nossa, começou a chover Eita, começou a chover Nossa, a maquinha vai vir pra cima O que é isso? O creminho puxou pra ele A gente vai ter que pegar dele Ou a gente vai ter que fazer mais? Ah, quebrou, né? Pra direto é a barriga Caraca, vai aqui O que é isso, moço? Não, não, não Agora, boa Pô, eu vi que escolhi Pode ir pra montanhas ou a caverna Eu recomendo você ir pras montanhas Porque a caverna é muito difícil Moço, então eu vou pras montanhas Então, eu até ia falar Eu ia montanha Porque eu vou subir pra algum lugar alto, né? Meu Deus, vai Que o bicho vindo, velho Bicho é grande Bicho é grande Parece o King Kong Nessa parte é bem interessante Que dependendo de qual lugar que você vai A história muda, tá ligado? Aparece teletubbies diferentes e tal Só que eu acho a montanha mais legal Olha, pô, que da hora Tem essa questão da história mudar no jogo, hein? Ah, eu vou nas montanhas, então Já que você conhece Se eu comer um creminho gostoso Eu também fico assim? Ah, acho que fica, né? Por isso que seu personagem não comeu Capítulo 2, a viagem Agora a gente precisa encontrar A estação de satélite Caraca, velho Foi pra outro bioma, pô Bioma de neve agora É nevando Ele andou, hein? Tá tão frio Coitado, velho Teletubbie é peludinho, né? Era pra sentir frio Eita Splete de creme Quem é aquele? Eu posso ouvir alguém falando Alguém conversando aí É que esse teletubbie Ele sabe de tudo, né? Ele fica a mão no entorno Ai, caramba Eu morri Que susto, velho Vem com o futebol do bicho, velho Quem é você? Mas ele não me matou Então eu quero dizer Que talvez você seja do bem Eita Filho, ele guardou você Pra te alimentar mais tarde Olha, restos sangrentes Caraca Eu acho que vou ficar doente Meu Deus do céu O que é aquilo? Não é o mesmo O robô? O robô Caraca, dá pra conversar com ele Interagir com ele Hum, olá Saudações Eu sou unidade 437 Robô de segurança Criado pelas máquinas Minha diretriz original Era matar o mestre Antes que ele escapasse Da terra principal No entanto Uma vez que encontrei o mestre Sabia que não era capaz De vencê-lo O mestre então É aquela criatura Que capturou ele, né? É, então Ele tá correto Então adeus Carne crua Preciso sair daqui Antes de me tornar comida Onde você acha que você tá vindo? Ah, o robô não ia permitir Eu fugir, né? Tenho intenção de cortá-lo E cozinhar você Para o mestre amanhã Ai, ferro Como que a gente vai derrotar o robô? Só vai embora Por favor O mestre vai me instruir Se descobrir que deixei você Venha comigo Você é um escravo E com você o mestre não gostará Ah, ele não quer falhar as diretrizes dele É Tá bom Então só avisa o mestre Avisa-se mestre logo, né? Vai embora Ele falou que eu deixei cair Minha câmera de visão noturna No lugar onde eu fui atacado Ah, não Ele sabe que eu sumi Ai, o barulho dele gritando, Mike Tenho que fugir rápido Preciso ouvir com atenção, Mike Ah, essa parte, Fih Se você ouvir o som na direita Você tem que ir pra esquerda Ah, eu ouvi na direita É, tipo, essa parte O som é meio 3D E pra direita? Muito da hora esse detalhe Muito legal Olha aí, esse portão Vou entrar aqui, né? Passado esses portões aos redores Parece que tá trancado por uma corrente Preciso encontrar algo Para quebrar a corrente Ah, uma crowbar? Pode ter uma caixa Uma cabine Ah, um tubo Novamente o tubo? Fih, o tubo sempre é a resposta pra tudo Mas é a sua câmera, véi Então Tá no lugar onde eu fui atacado Não achei ela ainda Você acha que ela tá por aqui, Fih? Não sei, véi É uma estrada aí, né? Segue essa estrada aí Eu estava do outro lado Deste lago congelado Fih, pega a sua câmera Que é importante Tá fazendo barulho de gelo trincado Vai cair o gelo? Olha a sua câmera Olha a minha câmera Nossa, esse é ótimo, Fih Peguei minha câmera E encontrei um tubo Perfeito Parece que as lentes estão quebradas Quando eu deixei cair Droga Nossa, agora ferrou Bom, agora volta lá no portão E abre ele, né? Olha lá, Fih Fih, o tubo Fih, o tubo parece que é bravo Olha lá, ó Braço barbado Bapíssimo esse tubo, hein? Teria como eu conseguir continuar, Fih? Sem pegar a câmera? Se eu quisesse? Eu acho que teria, Fih Só que daí se ia ficar sem a câmera, né? Tem umas partes que são muito escuras Ah, entendi Então é sempre bom eu pegar ela Caraca, mas que mudou de broma de novo, pô? Tá no deserto Agora você tá nos arredores Olha a pirâmide lá no fundo Olha lá, Fih O satélite tem que chegar Caraca, moço É uma ilha que eles moram, né? É uma ilha gigantesca O sol está quase nascendo É agora! Cadê o sol? O sol te dando um bom dia, né? Aí, essa terra aí Tá precisando de uma regaça Esse local aí E aí, Fih? Pra cá ou pra lá? Vai reto aí, vai reto aí Olha, eu acho que a gente tá chegando Tem uns muros aqui Que devem ser os muros do satélite, né? Tem chegado o satélite Então, só vai Olha, ele já tem um creminho Pô, vamos comer esse creminho gostoso Vai ficar gigante Vou pegar oito agora, Fih Poxa! Antes que Albus coma Ferrou! Olha quem tá aí A Lala Caraca! A Lala versão do mal Ela arrancou os olhos dela Ela não pode me ver Mas ela pode te escutar Mas ela ainda pode me ouvir Preciso ficar quieto Ai, droga E tem que pegar oito creminhos Que estão escondidos nessas ruínas aí Ela vai ficar andando por aí Mas se ela te escutar Acho que dá pra você correr dela Eu posso ficar do lado dela parado? Não sei Ai, agora ela vai te ver Agora ela vai te ver Agora Ah, ela me vê Tá Eu achei que ela era tipo Grit Ela enxerga um pouquinho Só corre Só corre dela Vai pegando os creminhos Ela é lenta Pode ficar de boa Nossa, moço Não é por nada não Mas vai demorar esse aqui Seis horas e meia depois Aqui, aqui Olha lá, olha lá Beleza, peguei os oito Agora eu como os creminhos E eu que fico forte Mas você perde o controle, né? Nossa, foi tranquilo fugir dela Ai, droga Eu vou ter que confrontar ela agora? Droga Claro, essa botinha é na saída Se eu me livrar dela de alguma forma Como? Esses pilares parecem estar prestes a desabar Talvez eu pudesse encontrar uma maneira De prender Lala debaixo deles Olha, talvez eu seja o último Deixa eu jogar a pedra lá Não é possível Olha aí, olha aí Funcionou, filho O importante é funcionar Pode chegar do lado dela Fala com ela Chega do lado dela aí Que você perdeu Eita Pegou não, filho? Matar ou deixar? Matar Caraca, eu vou atacar a pedra? Tá bom É, que salvou ela, né? É, eu bem que salvei ela de certa forma Eu vou deixar ela virar esse monstro aí Que vai atacar as outras pessoas, né? Vamos acabar, né? Bom, é agora, filho Você está chegando no capítulo final Chegando no satélite, né? Olha lá Essa entrada é a estação do satélite A estação passa por essa montanha E eu me pergunto como eu posso abrir essa porta Deve ser ali Essas alavancas aí Fih, esse enigma você não consegue O que eu tenho que fazer? Você tem que deixar todas as alavancas para o mesmo lado Olha aí, ouviu? Olha aí Caraca, é bom esse enigma, hein? É Não é de enigma assim, galera Faz assim? Ai, Mike Entrei na estação Toda estação Base E sempre tem bicho Ela fuja Você percorreu um longo caminho E por fim Você chega à estação de satélite Vamos lá, né? Olha Quem que é esse aqui? Esse aí é um aleatório Ah, tá Anota disso Sai antes que você já está De mais O que aconteceu aqui? Meu Deus Cara, será que aqui é o Marco Zero? Cuidado Laser Pulei Pulei Que susto, fi Você falou cuidado Eu cliquei ali, hein? Meu Deus Mais, Mike Olha esse aqui Não Rapaz, esse aí Tá feio, hein, meu? Sofreu, hein? Muitos corredores Muitas passagens Muitos corpos Não sei pra onde ir Quem do Sil? Olha aí Tem esse aí Fique sobreviveu Tá vivo Dor, tanta dor Por favor Você tem que nos ajudar O que aconteceu aqui? Tudo aconteceu tão rápido Este monstro entrou na estação Ele começou a matar todos Ele era verde Carregava uma motosserra Mas pior ainda Não tinha cabeça Mas ainda estava vivo Caraca, mas a gente não viu nenhum assim, né? Não, até agora não Elimentar como é Eu consegui escapar Estou com muita dor Estão todos mortos Precisamos avançar, fi Você pode enviar o sinal de socorro Do centro secreto Uma vez que eles receberem Eles vão vir e ajudar Você provavelmente precisará De um cartão de acesso Onde posso obter o cartão? Do outro lado dessa porta Alguém trancou a porta Na tentativa de prender o monstro dentro Você pode chegar ao outro lado Rastejando pela ventilação Perto de você Cuidado Olha, entra nessa tubulação ali, ó Essa aí, ó Esse buraco aí Caraca, que controlou? A porta, tá? Como que eu vou? Esse aqui é um labirinto? Não, não, acho que não É tipo, cada passagem dessa Você vai pra um caminho Se não me engano Mas cuidado Fez isso com ele Tá do outro lado dessa porta aí Eu tenho a opção de só andar Rastejando agora Até o final do jogo? Droga, né? Não, por favor, não Tá do outro lado Pegou ele Caraca, Mike Eu nem perguntei o nome dele Fih, pega o cartão de acesso Só faz isso Tá, o cartão de acesso Tá no corpo do cara Eu tenho que achar o corpo Do outro teletub Aqui, ó Mão Eita Lala, você tá bem? Meu Deus, eu tô enlouquecendo Caraca, tá enlouquecendo, Fih Eu não devia ter matado Chicky Winky Apô Apô, que era eu Meu Deus do céu Todos se foram, Mike Todos Até a bola se foi Eu chutei Até a bola Ali o cartão E agora você tem que voltar Todo aquele caminho Caraca, Mike Caraca, matou aquele outro Coitado Completamente, pô Ai, meu Deus Virou a terceira pessoa Esse daqui? Sem a cabeça de motocenha Eu achei que era um gigante, Mike Mas, cara, esse aqui é mais assustador Pra onde eu vou? Eu sou correto? Que isso Só vai Tá, eu preciso achar a porta Que eu consigo acessar Com o cartão de acesso Só como que é essa porta? Ela é grande, Mike? Meu Deus, eu não vi isso Ah, derrotei? Derrotou, derrotou E aí, galera? Vai lá nele Vai lá nele agora Vai lá nele? Pegar a motocenha dele? Pegar a motocenha dele Caraca, Fih O jogo virou, moço Agora virou Estou feliz que acabou Mano, o Dips é o mais fácil, velho Vocês viram um corredor Você derrota ele Mas aí que é bom, Fih Jogar assim que é bom Olha aí, Fih Você vai ter que usar o cartão aí No centro secreto Pra chamar a ajuda dos militares Que vão ajudar Toda essa questão De teletubbies, né? Amaldiçoado Os militares são teletubbies de armas? O universo inteiro é feito teletubbies? Você vai ver, você vai ver Cara, mas eu tenho uma motocerra, Fih O cara que não tem uma motocerra E uma câmera de visão motor Não tem medo de mais nada Olha aí Era ele desde o início Não, não, não Eu me recuso Nonô O Nonô, o Nonô O Chuchu Charles, velho Parece que o Charles gosta Parece pra caramba, né? Estou melhorando Melhorando as coisas Melhorando Nossa, corta ele no meio Com essa motocerra Eu infectei o creme Eu os fiz melhor Quando se consome o creme infectado Eles morrem horas depois O consumidor então desperta de novo Mas não está mais vivo Mas eternamente morto Renascido O consumidor já não sente emoção Com apenas um desejo Matar os vivos E fazê-los renascer Caraca O consumidor vai começar a sofrer mutações Eles podem se tornar mais fortes Mais altos Mais rápidos Podem até crescer novos membros Para ajudar a matar as pessoas Esta é a maneira como os teletubbies devem ser Você é maluco? Eu não sou seu inimigo Não me deixe contra você Como não é inimigo né Ele quer derrotar todos os teletubbies As máquinas estão cometendo erro Ao criar teletubbies Elas estão fazendo os fracos Estão removendo esses limites É por isso que infectei o creme Para torná-los melhores A partir de agora Invadi a estrutura principal De inteligência artificial central Controlo todas as máquinas agora Controlo tudo Caraca O descanso da vida É hora de você morrer E agora Você vai lutar contra o alto-falante Eu vou lutar com o quê? Caraca Meu microfone virou um Vixão Ah filho Vamos pegar essa motocerra Bate nas pernas dele Bate nas pernas dele Boa, boa, boa Pode bater Desvia, desvia, desvia Ai eu tô Desvia, desvia, desvia Eu tô apertando o botão Você tá sem estamina Ah é verdade É uma estamina Pega a vida ali Aquela bolinha verde É a vida Pega a bolinha Pega a bolinha Boa, boa Boa, boa Ele tá com muita vida Vai batendo Desvia, desvia, desvia Você tem que bater Mas você tá batendo muito pouco nele Regaça ele Regaça ele Vai nas pernas dele Agora peguei a mãe Agora peguei a mãe Vai, só vai, só vai Ponto cego dele Tô no ponto cego Tô no ponto cego Bom, bom Já arrebentou o braço dele Já arrebentei o braço do salante Olha, Mike, essa lâmina Modo zangado Que que é isso, velho? Vai, cara, vai, gameplay Caraca, velho Agora o bicho pegou, hein Arrebenta ele, arrebenta ele Pega a vida, fi Mais outra vida ali Nossa, ferrou Calma aí que eu tenho um plano Nossa, mano A vida de vocês tá igual, basicamente Você consegue, você consegue Vai, desvia Vai pular Pega a vida e bate nele Tá morrendo, tá morrendo Vai morrer Morreu Boa Boa Derrotei o anunciador Ah, tá Porque ele é o cara que dá A hora de dar tchau É ele, né É a hora de dar tchau É a hora de dar tchau Mayday, mayday Guardião para todos os militares Está ouvindo o câmbio Venci Ah, não, então Mas agora resta ele Verdade, velho Falta ele Por que você está aqui? Você deveria estar morto? Eu derrotei o locutor As máquinas estão criando um exército De recém-nascidos Eles estão inundando as terras Infectando toda a vida Enquanto conversamos Esses são os newborns, né? Sim, sim O que? De jeito nenhum Você não pode fazer isso Exceto que eu posso Meu querido amigo branco fofo Que isso, velho? Infectar o creme É apenas um dos passos do meu plano Agora, quando o novo teletub é feito Ele já tem meu vírus em seus formos Caraca O único efeito colateral disso É que eles são incapazes de ter pelos Mas isso não importa para os maiores dos vírus Por isso que você falou Que eles não tinham pelos É, sim, eles não têm pelos Você é diferente do resto Se vocês se juntarem a mim Juntos podemos fazer do mundo o melhor Só por cima do meu cadáver Caraca Na verdade, esse é o plano Assim seja Eu posso ver que você nunca vai Mano, quem que vai se aliar com eles? Olha ali Ah, o Pou É agora Você não vai me parar Não me permitiria isso É agora Pode matar Pode matar Pode matar Ai Quebra ela Pode matar agora? Uma vida, filho Uma vida Que que é isso, velho? Ah, tá bom Faz curva a pedra dele? Tirei metade da vida Ah, ele vai desevoluir Caraca Mas que tem outras partes do corpo Onde está a vida que você viu? Desevoluiu, desevoluiu Mas você vai ter muita vida, velho Você tem que pegar mais vida agora É, eu não sabia que ele ia ter várias fases Mais poderes agora Pô, ele tem umas garras tipo de escorpião, aranha Não sei explicar Sim, sim Desvia, 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 desvia Ai, cuidado, filho Nossa, olha isso Ele está se afastando muito de mim Vai precisar vermelho Desvia, desvia, desvia Nossa, boa, boa, boa Vai atacar Fogo, fogo, fogo Boa, filho, caraca Ô, filho, vários anos, né? Oh, derrotei Ah, não, cara Nossa Ai, o que que ela fez? O Nono está observando? Só chega, pô Termine isso Vai te evoluir de novo, filho Agora ela fica Mano, ela é mais forte, filho Caraca, Mike Ih, filho, agora eu não faço ideia, hein? Só vai, filho Só vai, enfrenta ela Nossa Viu, 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 viu Nossa, filho, você está morrendo Outra fita Não chega perto dela agora Caraca, velho Que tá difícil Ai, tá difícil, hein? Tá difícil Essa parte é difícil Ah, fogo Ai Tô matando, filho Boa, boa, boa Deu, dei Boa Caraca, Mike Eu matei isso Sei lá que bicho é esse Já nem é mais a boa Já é um negócio É uma aranha Nós poderíamos ter trabalhado juntos Poderíamos ter construído E quebra ele, quebra ele Nossa, por favor, Mike Me dê esse poder Você realmente já ganhou O seu mundo está prestes Vai, 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 pula Olha a visão dele Tô desligando você Adeus Talha a boca Nossa, olha aí Caraca, arrebentou ele Fih, trouxemos a paz? Agora, filho O mundo está em paz Derrotei o Chuchu Char Olha aí, ó Os militares Caraca, os militares, velho Ah lá, são todos os teletubbies De armas, ô Tidão MP5, filho Olha lá, ó Caraca Nono causou tudo isso Já vamos planar Olha aquele ali, aquele branco Ele é um ninja, um samurai Caraca, é tipo um Power Ranger, né? Um aspirador de pó criou monstros Você acha que... O que você acha que eu sou? Explique-se agora Não, não, foi ele mesmo Meu Deus, não, não, não Eles não estão insinuando que sou eu, né? Santo Deus Quem foi o Sargento Miles? Olha aí, filho Caraca, mas como um exército Bem que ele tinha falado que não tinha como voltar atrás, né? Prepare todas as unidades para uma invasão Já era Acabou, filho E aí, o que você achou do jogo? Pô, muito legal Mas eu tenho uma tristeza pra perguntar Nunca mais teve o 4? Não, nunca mais teve o 4 Mas fala que, ó Você fez o final bom Tem vários finais diferentes Você pode ser liado no Nuno Você pode morrer Mas, filho A história continua no multiplayer Que no multiplayer você tem que derrotar os teletubbies Junto com seus amigos, entendeu? Aí tem vários teletubbies Meio que, tipo, transformados Você passa por vários cenários E, mano, olha aí, ó Dirige-se ao multiplayer e continua a história Muito legal Se a galera quiser A gente vai pro multiplayer gravar uns vídeos aí Pra relembrar, né? Exatamente, galera Então se você curtiu esse vídeo de nostalgia Já deixa um like Se inscreva no canal E até mais Falou, galera Tchau